Oi, oi, oi pessoal, tudo bem com vocês? Mais um vídeo para o canal, pessoas. Hoje é um vídeo de survival aqui no Craftsman. Eu não falei série porque eu não sei se será uma série que a gente encontrou uma base. Não gostei muito, preferia que fosse uma vila. Mas enfim, deixa eu explicar para vocês, né? Segunda-feira dessa semana, eu publiquei um episódio survival. Porém, o episódio survival, ele estava apresentando alguns bugs, né? Só um momento. Bem, eu vou até explicar de outra maneira, né? Porque eu já estava aqui metendo os pés pela mão na explicação. Para quem não assistiu o episódio anterior, no caso, o episódio que saiu segunda-feira, eu estava gravando aquele episódio no... Mano, mentira que isso aqui é uma vendinha. Mentira que isso aqui é tipo um mercadinho de bairro. Que massa. Mas enfim, eu estava gravando aquele episódio de segunda-feira no nosso mundo antigo. Da série survival que estava acontecendo no canal e tudo mais, né? Mas eu acho, né? Eu analisando, eu pensando... Que eu já mexo aqui no jogo, tá? Só deixa eu explicar para vocês. Aquele mundo era do Craftsman antes da atualização. Aí depois da atualização, ele ainda estava salvo aqui. Eu consegui abrir ele. Daí o vídeo que eu gravei segunda-feira, estava apresentando uns bugs, sabe? Eu achava que era do jogo, mas provavelmente não vai ser do jogo. Provavelmente vai ser porque aquilo mundo pertence ao Craftsman desatualizado. E quando ele foi trazido para o Craftsman atualizado, acabou que veio com alguns bugs. Quem quiser ver esses bugs, vai lá assistir. Porque daí eu entendo até melhor. Mentira que eu encontrei a esmeralda, mas eu vou fazer o que com a esmeralda? Então eu vou deixar essa esmeralda aqui mesmo, entendeu? Arbucho seco, interessante. Mas eu acho que eu não vou levar nada daqui, não. Cara, será que isso aqui tem alguma coisa? Porque eu sou muito noob para saber, sabe? Eu mal assisto o vídeo de Minecraft e tudo mais. Mano, eu tinha um baú, onde é que está meu baú, hein? Sério, porque eu, antes de iniciar aqui, né? Quando eu estava criando o mundo, sempre veio aquele negócio de iniciar com mapa e baú de bônus. Aí eu, claro que lógico, né? Claro que lógico. Claro que sim. Por quê? Porque se, tipo, é de graça e a gente tem direito, por que não pegar, né? Mas só que agora eu acho que foi por aqui que eu nasci. Eu lembro que eu spawnei aqui. Mas eu acho que eu não estou mais com o meu baú de bônus. Eu acho que eu não vim com o baú de bônus. Só vim com uma mapinha fuleira mesmo. Oxe, tristeza. Mas enfim, tudo bem. A gente já viu aquela base ali. A gente já viu que aqui tem umas esmeraldas. Eu não entendi bem essa construção aqui, mas eu acho que é como eu falei. Acho que é tipo uma vendinha, sei lá. Quem souber, deixe aí nos comentários que depois eu leio para ter noção do que é. Eu sei que isso aqui gira e tudo mais. Um olho de Enderman. Um arbusto seco. Eu acho que eu não vou levar nada ou não, mas deixei. É, vou deixar do jeito que está. Cara, essa construção aqui é mó legal. Agora eu acho que eu vou começar a andar um pouco por aqui. Para... Gente, começar de fato a nossa série survival. Eu, gente, eu acho que eu vou colocar em pausa porque eu vou procurar uma floresta. Aquilo ali já é uma vila. Não, não é vila também. Menino para pensar em vila sou eu, viu? Vocês não têm noção. Vai ficar construçãozinha diferente que eu vejo. Eu penso, nossa, uma vila. Mas não, não é vila, Gabriel. Mas enfim, é como eu falei. Eu vou tentar... Tentar não, né? Eu vou andar aqui, né? Aqui e acolá. Para encontrar uma floresta, umas árvores e tudo mais. Para a gente iniciar o nosso mundo survival. Isso não significa que aquela série survival que estava rolando tenha parado. Ela pode continuar caso os bugs que estavam acontecendo lá continuem acontecendo aqui também. Porque se estiver acontecendo aqui, o que estava acontecendo lá então é do jogo, não é do mundo. Aí eu já volto para lá, né? Já que a gente está com um avanço, um avanço. Eu perdi tudo que tinha. Mas... Tudo bem. Ok, estou chegando aqui. Numa zona de mata. Eu vi que ali em cima tem uma caixa de abelha. Uma caixa de abelha. Vamos continuar aqui. Ok. Vou ver o que eu vou começar a fazer. Eu primeiro tenho que começar a pegar lã, né? Para poder fazer uma cama, tudo em madeira. Mano, eu não gosto quando o mapa fica assim. Tipo, você fica bem na borda e você só segue para um lado. Então, no caso, eu devo seguir para lá, né? Já não gostei. Não, para lá é montanha. Eu não sei para que eu fiz o mapa. Mas, enfim. Deixa eu me erguer aqui que eu já volto. Mano, eu voltei a gravar porque... Olha, isso aqui tem muito cenário de filme. Essa parte aqui, sabe? Essa parte centrada aí. Tem muito cenário de filme. Aquele filme de dragões, sabe? Cara, é muito legal. Muito legal. Apera aí. Gente, eu encontrei aqui um lobo. E ele estava pensando em algumas ovelhas. Já consegui lã marrom, lã cinza e também lã branca. É que parece ser um lugarzinho legal, bacana até. Porque fica próximo também daquela floresta ali. É taiga. Da floresta de taiga. A gente pode ir lá. Quando quiser conseguir algum lobo. Deixa eu ver onde é que eu estou no mapa. Cara, vai ter muita floresta de taiga ali. Sério. Muita mesmo. Pelo que eu estou vendo. Daí acho que eu vou dar mais umas voltas por aqui, sabe? Entrar aqui mais em algum... Dentro da floresta. Lobo leito. A butterfly. No caso a gente pronuncia butterfly, né? Mas eu nem sei se é assim que se pronuncia. Mas tudo bem. Vamos continuar aqui andando. No lugar de eu fazer alguma ferramenta, né? Fazer alguma coisa já para evoluir. Antes de anoitecer. Para não acontecer o que aconteceu na... No vídeo de segunda... Ó, cara. Já está no entendo mesmo. Vou vir aqui. Eita, mano. Caí. Mas já vou começar a me prevenir. Já era para ter feito isso aqui, né? Agora a bunda só não consegui fazer essa cama. Com essas três lãs diferentes. Agora... Ah, ficaria aqui. A bancada. Fazer uma bancada. Nem madeira eu peguei. Vai, cadê a cama? Não, não vai dar para fazer a cama. A tristeza. Mano, para que eu fiz espada, hein? Pronto. E agora tem um lobo assolto por aí que eu não vou encontrar a ovelha mesmo. Porque geralmente a gente ouve ela berrar, né? E tudo mais. Acho que eu ia errar. Que fala. Eu não sei o que a ovelha faz. Não lembro. Ué, está vendo um negócio de madeira ali. O que é aquilo? Ah, aquela mini construção que a gente encontrou lá também. Era para nessas construções assim ter uma cama. Não apenas um baú. Aqui é uma picareta, né? Eu vou levar porque eu sou humilde. Vamos ver se a gente encontra mais alguma ovelha. E é bom já estar à noite. No caso não é bom, né? Mas vocês vão entender. A gente vai ver se é aquele bug do zumbi que fica apenas com a cabeça flutuando se está acontecendo aqui também. Porque se tiver, é como eu já comentei. Não vai ser do mundo lá. Vai ser do jogo em si. Cara, eu nem tenho tanta comida. Cara, não é bug do mundo lá. É do jogo em si mesmo. Esse dia aqui também só estão com a cabeça assim, sabe? Tudo mais. É aquele negócio bem chato, hein? Mentira que eu encontrei um negócio desse para mim. Oh, que coisa boa. Já posso dormir? Nossa. Isso aqui ajudou muito esse negócio de acampamento. Uma das melhores coisas que o Minecraft já adicionou. E agora tem uns bichos vindo para cá. Eu não gostei. Eu não gostei. Eu não gostei que eles não entrem. Mano, eles vão entrar. Eles vão entrar. Cara, eu não estou conseguindo sair. Eu acho que nem é por aqui. Ah, eles estão lá. Eles estão lá. Mano, não venham não. Essa cama tremenda aqui. Nossa. Cadê ele? Tem outro. Ah, vou. Minha fornalha está sem nada. Cara, fala sério. Eu não gostei. Eu não acredito que é bug do jogo não, mano. Mano, se eu não estiver enganado... Não, acho que eu estou enganado mesmo. Acho que é porque eu sou muito fanático às vezes. Mas eu ia falar que eu já tinha estado nesse lugar. Mas só que em outro mundo e em outro jogo. Mas não. Nessa localização aqui, sabe? Brincadeira. É bagunça mesmo. Não era bagunça. Eu realmente pensei que já estivesse estado aqui. Ok, eu vi um Creeper. É. Agora eu ouvi ele também. Aff. Mentira. Um Pig. Um Pig. Um Pig. Pega o Pig. Pega o Pig. Pega o Pig. O pobre do Pig. Ele nem teve chance de correr muito. Cara, eu não tenho iluminação para colocar aqui. Aí, como é que eu vou explorar essa caverna? Estão ouvindo barulhos, hein? Ah, tem aquele negocinho ali que ilumina. Mas não deu para ver nenhum carvão. Pelo menos minha visão não avistou. Cara, eu vou deixar esses cocumelos aí. Depois eu vou fazer uma sopa para a Jurema. Vocês lembram, né? Que Jurema é aquela bruxa lá. Cara, já aconteceu esse acampamento aqui, né? Claro que eu vou aproveitar e vou ficar nele. Agora eu me dou vontade de se ver aqui nessa montanha. Para saber o que a gente encontra lá em cima, né? Provavelmente um nada, né? Mas a gente vai ter uma visão. Ah, carvão. Posso procurar carvão aqui em cima, tá vendo? Já tem uma utilidade para eu vir aqui para cima. Vocês não precisam reclamar que eu vou vir aqui para cima para não encontrar nada. Eu vou encontrar carvão. Mano, já vai dar 10 minutos de vídeo e eu não fiz nada. Menino de sempre. Nada. Mas pensa em um lugarzinho para ter flor, vamos. Não vai dar nem para encontrar carvãozinho, 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 carvãozinho. Não. Lávio com as fornalhas, né? Mas um carvão também é essencial, necessário, né? Ah, tá bom. Estou com fome. Coelhos. Cara. Isso aqui eu acho que eu já tinha visto, já. Af, sou muito alguma coisa que eu esqueci o nome. Vou voltar para casa, mas eu não posso nem correr. Mano, acho que eu estou voltando pelo lugar errado. Acho que não era por aqui. Pelo menos não foi por aqui. Cara, eu tenho que tomar cuidado porque eu estou com fome. Minha vida está pouca aqui. É, eu estou tomando bastante cuidado, né? Eu vou ver se eu encontro aqui aquele abrigo ali que a gente encontrou, sabe? Eu passei a noite. Mano, toma cuidado. É, provavelmente eu já tenha perdido o abrigo também, né? Mas é sobre a vida. Mentira, eu vou procurar. Gente, eu tive aqui... Cara, tem esses barril. Será que tem alguma comida? Mano, tem comida. Como é que eu não tinha pensado nisso? Na verdade, eu não tinha nem parado para prestar atenção nesses barril aí desse lado, cara. Tem comida, ainda bem. Ok, agora deixa eu diminuir um pouco o volume aqui. É, está precisando diminuir mesmo. Mas o que eu ia falar para vocês... Mano, carvão aqui também eu vou saindo para procurar tudo lá fora. Correndo perigo de vida e tudo mais. Ó, mais peixes, frutos do mar, mais carvões, mais gravetos. Oxe, tudo de bom isso aqui. Agora deixa eu falar para vocês o que eu ia falar. Eu vou cercar essa minha base aqui, né? Para ela ficar mais protegida. E eu também vou decorar a localização dela para sempre que eu me perder, vir para cá, né? Aí no caso, acho que eu vou viver bem por um bom tempo, né? Próxima essa base, cadê ela? Está aqui. Por favor, né? Não soma não. Mas enfim, o vídeo de hoje vai ficando por aqui. Deixa o seu like, se inscreve, ativa o sininho das notificações. Faz o boroga do todo que eu sempre peço. E até o próximo vídeo, pessoal. Tchau, tchau. Tchau.